Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro ficam de fora da convocação da seleção brasileira. Empresário do goleiro Hugo Souza fala sobre o Ajax. E mais, Lucas Paquetá pode render milhões ao Mengão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajudem muito o nosso canal, continuem compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Bom, estava aqui aguardando a convocação do técnico Tite para os dois jogos das eliminatórias Qatar 2022. E a surpresa, o Tite não chamou ninguém do Flamengo. Everton Ribeiro está fora, Gabigol está fora. E o Pedro, que muita gente falou que seria a chance do Pedro nesta última convocação, também fora. Apenas o goleiro Everton e o lateral esquerdo Guilherme Arana, do futebol brasileiro, foram chamados. Eu queria dizer para o Tite e para a CBF o seguinte. Quando eles têm a oportunidade de chamar os atletas do Flamengo, sem prejudicar o time, eles não chamam. A Ferdi foi lá, alterou os jogos em que o Flamengo está envolvido na semifinal do Carioca, para não prejudicar com essa convocação. Ou seja, se o Tite chamasse 10 jogadores do Flamengo, nenhum ia ser desfalque aí nessa semifinal do Carioca, por conta da mudança de data. E aí, quando o Tite tem a oportunidade, a seleção brasileira, de chamar Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, eles não chamam. Estranho isso, né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Agora, quando é para prejudicar o Flamengo em jogo decisivo, aí tem lá a convocação. Pedro, Gabigol, Pedro na seleção sub-20, tem lá o Gabigol, tem lá o Everton Ribeiro. Coisas que a gente fica sem entender. Bom, a preparação foi finalizada para a partida de amanhã contra o Bangu no Maracanã. Esse jogo vai acontecer sete e meia da noite, portões abertos, Maraca lotado. Mais de 60 mil rubro-negros vão comparecer no Maraca, que estava fechado há três meses, né? A última partida foi em dezembro. Paulo Souza vai sentir o calor da nação rubro-negra. O estádio lotado, ele vai conhecer o Maracanã. Vai ser a sua estreia, né? No Templo Sagrado do Futebol, com um novo gramado. Dos jogadores que vão encontrar um gramado 90% natural e 10% sintético. Então tem tudo aí para ser um dos maiores espetáculos dos últimos tempos. Até porque nós vamos bater o recorde desde 2020, desde antes da pandemia, o Flamengo não colocava tanta gente aí nos estádios por questão de força maior. Bom, muita gente me pergunta, e é uma dúvida, quem já comprou o ingresso? Como é que eu faço, Rafa? Olha, eu recebo inúmeras perguntas nas redes. Tem que trocar o voucher? Tem que ir em loja física? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Vamos lá. Não precisa mais trocar o voucher por ingresso físico. Apenas imprimir o documento gerado na hora da compra. Ou seja, se você comprou o ingresso online, você baixa o seu voucher, porque você só vai entrar no estádio com isso, hein? O acesso ao Maracanã poderá ser realizado mais uma vez via e-ticket. É o voucher gerado no momento da compra online, para quem aí comprou pela internet. E aí você não precisa mais baixar o voucher, imprimir e trocar por o ingresso numa loja física no Flamengo. Não, vai direto com o voucher no Maracanã. É praticidade aí, porque leva tempo para você trocar. Bom, quem comprou, colocou lá o documento de identificação original com foto e CPF, comprovante de meia entrada, quem pagou meia, original e cópia do comprovante de vacinação com as duas doses ou dose única. Muita gente me pergunta também, Rafa, tem que ter a terceira dose? Tem que ter a quarta dose? Não, basta ter as duas doses ou quem tomou a dose única, que foi o meu caso. Então, bom jogo para todos. Espero ter respondido aqui e ter tirado todas as dúvidas da nação rubro-negra. Vamos falar aqui do assunto Lucas Paquetá, hein? Sua melhor temporada na Europa. Como foi bom para o Paquetá sair do Milan e ir para o Lyon. Olha, o L'Equipe, um dos maiores, se não o maior jornal francês, informa que ele pode mudar de clube em junho, no término da temporada europeia. E aí, de acordo com a publicação, o jogador vem chamando a atenção de vários clubes da Europa. É verdade. E em caso de venda, quem se dá bem é o Flamengo. Pode embolsar aí uma quantia milionária por ser o formador de Lucas Paquetá. Aí a imprensa francesa aponta que o clube francês pode receber propostas de até 60 milhões de euros por Lucas Paquetá. E aí o Flamengo, por ser o clube formador, no mecanismo ganha 4% do montante. Ou seja, algo em torno de 15 milhões de reais, se a proposta for em cima de 60 milhões de euros. Se foi mais, é só você colocar aí na calculadora o valor e adicionar 4%. Rapaz, o Flamengo realmente vai fazer dinheiro com o Paquetá numa possível venda futura. Uma outra situação aqui que saiu ontem e que chegou a viralizar. Muitos falaram que o Hugo Souza estaria indo para o Ajax, que o Ajax voltou com interesse no goleiro. E o próprio empresário do Hugo Souza veio desmentir essa informação. O empresário do Hugo negou que o clube holandês tenha feito qualquer tipo de contato ou qualquer tipo de interesse. Vale lembrar que o Ajax possui um desejo antigo no Hugo Souza, mas desde 2020 que ele está na mira do Ajax. E naquela época as conversas aí não avançaram para uma negociação. E aí ficou tudo mais complicado. O camisa 45, o Hugo renovou com o Flamengo, com uma multa recisória de aproximadamente 70 milhões de euros, ou seja, 471 milhões de reais. E o Ajax pretendia entrar nessa negociação. Como não foi à frente, ligaram o nome do Hugo agora recentemente ao Ajax e o próprio empresário do goleiro veio aí desmentir essa situação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais os nossos conteúdos e também o nosso canal. Eu volto a qualquer momento com muitas novidades e muitas informações do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, eu vou te pedir um favor. Repara, aqui embaixo tem um botão vermelho. Vê se você está inscrito aí. Agora, é só arrastar para baixo aí. Vê se você está inscrito. Se não tiver, dá aquela moral, se inscreva. Não se esqueça de espalhar para toda a sua família, para os amigos. Vamos se inscrever no canal do Rafla. Vamos ajudar a chegar a 700 mil inscritos. Grande abraço, saudações. Vamos com tudo? Ó, amanhã é dia de maraca lotado. Quero te encontrar lá, te dar um abraço, resenhar sobre o Mengão. Vamos com tudo. Isso aqui é Flamengo. Valeu!